Oi gente, tudo bem com vocês? Sentei aqui em um lugar inusitado, bem no meio do hangue no início do hangue, pra bater um papo com vocês eu vim andando ali pela areia da praia e de repente meu celular tocou quem era minha mãe ela queria saber se eu havia chegado bem, que eu saí de viagem hoje e eu acabei esquecendo de falar pra ela que eu cheguei bem, que eu fiz uma boa viagem então ela ligou pra me cobrar isso e fez o certo porque eu, como mãe também, faria a mesma coisa e quando eu falei que estava na beira da praia, ela se preocupou logo comigo em relação ao sol esse sol quente, cuidado, cuidado com sua pele, esse sol quente é ruim pra você e a qual conclusão eu cheguei? de que a gente reclama tanto, reclama de tudo se o sol está quente, se não está, se está chovendo, se está ventando, se faz frio e no entanto, Deus nos deu cinco maravilhosos sentidos isso mesmo, aqueles sentidos que nós estudamos lá na Fundamental 1 que foi visão, audição, olfato, tato e paladar isso mesmo, nós estudamos esses cinco sentidos mas ao longo da nossa vida, a gente pouco valoriza esses cinco sentidos quando eu venho, eu venho geralmente de moto e eu procuro observar tudo no caminho claro que em especial, a minha visão é o que se destaca mais por conta da direção da moto eu tenho que olhar tudo, eu tenho que estar atenta à estrada mas eu olho as árvores, eu olho o céu eu olho as flores que tem no meio do caminho eu olho tudo, os pássaros que estão voando todos os detalhes eu olho, procuro observar e quando eu não olho no único dia nos próximos dias, eu sempre estou olhando e estou descobrindo algo de diferente nós dificilmente paramos para agradecer devidamente a Deus por esses cinco sentidos agora, se nos faltar um que falta nos faz? às vezes a gente se pega com o ouvido meio tapado por uma gripe forte ou se entrou um pouquinho de água a gente já fica logo agoniado achando que perdeu a audição o cheiro, quando a gente está gripado também a gente acaba ficando com o olfato com mais dificuldade de sentir os cheiros, os sabores e a gente não se dá conta de tão importante quanto são essas coisas na nossa vida e a gente se pega sempre reclamando então eu falei da visão que é hiper, é mega importante a audição, que a gente precisa ouvir e imagine, ora um músico perder sua audição uma pessoa que trabalha com perfumes perder seu olfato aquela pessoa que está lá na cozinha fazendo, preparando os melhores pratos para servir a sua clientela perder o paladar imagine a gente não conseguir mais sentir a textura das coisas não sentir mais a sensibilidade na nossa pele que é tão bom a sensibilidade que a gente tem na nossa pele a gente consegue sentir o que é quente o que é frio o que é áspero o que é macio e nos protege também essa sensibilidade para que nós não venhamos a nos queimar a causar um acidente né? tocar em um ferro quente ou ficar muito tempo próximo de algo muito gelado e acabar também danificando a nossa pele e vejam que interessante o olfato é um dos mais aguçados dos nossos sentidos pois ele rapidamente nos remete a alguma coisa algo da nossa memória através dos cheiros agora mesmo nós estamos em dezembro e aqui no nordeste é a época do caju da castanha e quando eu venho na estrada eu venho percebendo esses cheiros e um dos cheiros assim que me chama bastante atenção em alguns lugares é o cheiro do caju da castanha que me lembra minha pré-adolescência minha adolescência onde eu minha tia e alguns primos nós íamos catar caju e castanha para alguns era como uma fonte de renda e para outros era como diversão e eu adorava aquilo catar castanha depois chegar em casa assar a castanha que hoje eu não vejo mais e o cheiro é maravilhoso quem já assou castanha sabe do que eu estou falando outro cheiro também que me remete muito a minha infância é o cheiro de cocada porque minha avó minha avó que não está mais aqui ela fazia cocadas para vender e era um momento maravilhoso que tanto eu quanto meus irmãos e algumas vizinhas sempre era atraído pelo aquele cheiro e a gente sempre ganhava o tacho da cocada para a gente raspar e aproveitar aquelas sobrinhas ali então eu fiz esse vídeo para chamar a minha atenção e a sua atenção que a gente está sempre buscando o caminho da felicidade mas a felicidade é o caminho todas as vezes que eu venho fazendo esse trajeto da minha casa até aqui no litoral eu procuro curtir o máximo porque tem dois dias na nossa vida que a gente não pode intervir a gente não pode fazer nada que é o ontem e o amanhã mas o hoje a gente está traçando o hoje é o que a gente está vivendo é o que eu estou fazendo agora é o que eu estou fazendo aqui sentada nesse mangue de frente para o mar olha observando fazendo valer os meus cinco sentidos porque eu vejo eu sinto o cheiro aqui do mangue do mar eu sinto o barulho das águas das ondas da água batendo nas pedras os pássaros que passam aqui voando fazendo o barulho típico deles esse vento que bate na minha pele que é muito maravilhoso refrescante e quando eu sair daqui vou sentir também o calor do sol na minha pele que é maravilhoso embora tenha alguns horários que não são aconselháveis mas o que nós temos que fazer é sermos mais gratos a nosso bom Deus porque quantas pessoas gostaria de ter os cinco sentidos funcionando perfeitamente eu a minha visão hoje em dia preciso de óculos mas eu sou grata porque eu ainda consigo enxergar tudo maravilhosamente e quem não tem então pare para pensar seja mais grato agradeça a Deus por tudo não diga que você não tem o que agradecer porque só pelo fato de você ter os cinco sentidos já é um motivo enorme para ser grato então gente é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo me ajudem deixando esse like curtindo se quiserem também colocar alguma mensagem deixar aí uma mensagenzinha eu adoro ler as mensagens de vocês e se inscreva no canal para me ajudar se é novo não vejo a hora de bater os mil inscritos e às vezes eu fico desanimada mas eu não vou desanimar não que eu sei que você vai me ajudar você tem um bom coração certo? um forte abraço e até o próximo vídeo